Era uma quinta-feira e naquele dia eu pedi para minha chefe autorização para no outro dia eu estar me ausentando para realizar uma consulta em uma cidade vizinha. Após o almoço tudo tranquilo quando chegou um rapaz. Esse rapaz me perguntou se eu trocava um dinheiro para ele. Eu disse que não. Ele continuou insistindo. Eu verifiquei na gaveta e ele viu onde estava o dinheiro e eu falei que não trocava realmente. Ele continuou ali conversando, perguntou sobre o paciente e eu tive que ir até o interior do estabelecimento deixando a recepção para verificar sobre o paciente que ele tinha perguntado. Naquele instante eu escutei a gaveta abrindo e como se fosse um impulso dentro de mim veio. Você, uma pessoa que acabou de entrar no trabalho, preta, pobre, mas com a consulta e o dinheiro que está na gaveta é o valor da consulta a ser paga amanhã. A sua chefe não vai acreditar que você foi assaltado se ela chegar e tiver tudo ok. E em nome desse racismo estrutural que está aí dentro da sociedade eu fui correndo e pulei naquele homem. E a gente começou essa luta corporal. Ele puxa o dinheiro, eu puxo o dinheiro e eu pedia para ele solta esse dinheiro, solta esse dinheiro. E na minha mente eu pensava, eu não quero dinheiro. Eu quero que ele me agrida, que ele me dê um soco, me dê um tapa e tenha uma prova que ele passou por aqui. E naquele instante eu nem pensei que eu poderia perder a minha vida. Mas em nome desse racismo estrutural, eu ali, sem perceber, eu me colocava na situação de risco. E ele soltou o dinheiro e saiu correndo. E eu saí atrás, né, questionando ele por que que ele estava fazendo aquilo. E voltei para dentro do estabelecimento guardando dinheiro na gaveta. E logo após, ele volta de novo, né. Quando ele volta, eu penso, agora ele vai me matar. E ele coloca as mãos assim nas costas. Eu penso, meu Deus, é um tiro ou é uma facada? Misericórdia. Ele olha para mim e fala, eu esqueci meu capacete. Eu falei, você não tem vergonha? Você quer me matar duas vezes? Tenta roubar. Depois volta nessa situação, por favor, né, tem misericórdia. E aí ele pega o capacete e vai embora. E eu fico em reflexão diante desse racismo estrutural. Precisamos refletir sobre o que estamos fazendo com a nossa sociedade. E aonde a gente vai parar. Preconceito? Não mais. E a gente precisa romper, quebrar com esse racismo estrutural.